E em Divinópolis, no centro-oeste do estado, o cão caramelo volta a atacar. Ele já é um velho conhecido de comerciantes da região da Savasse, na cidade. O rei dos pequenos furtos. Os funcionários da loja de conveniência estão tranquilos quando percebem uma movimentação estranha próxima a uma prateleira. O gato no caramelo pega uma caixa de bis e sai com a mercadoria na boca. Ele é perseguido e abandona o produto do furto na porta da loja e foge. A suspeita é que ele seja o mesmo que aparece nessas imagens registradas em abril, em uma loja que fica na mesma região da conveniência. Na ocasião, ele furtou um biquíni e agiu da mesma forma. No entanto, ele foi abordado por uma funcionária da loja e depois de muita conversa, devolveu a mercadoria.